O projeto foi apresentado nesta manhã em um evento aberto ao público. A obra, dividida em duas etapas, promete ampliar o abastecimento de água em Senador Canedo, em mais de 20 milhões de litros. É muito importante a gente dividir o que é a obra que garante o consumo atual e essas obras do Consórcio Sul, que além de reforçar isso, vai ampliar a nossa capacidade para atender mais 100 mil pessoas. As obras que garantem o fornecimento para 150 mil já estão todas realizadas. A gente está duplicando a adutora do Sozinha para ter uma segurança, ter água, mais capacidade de tratar mais água e isso também já está garantido. Mas essas obras do Consórcio Sul tratam-se de ampliação. A água está chegando em setores como o Morumbi, que nunca receberam água desde a emancipação do Senador Canedo. O abastecimento de água é um problema antigo no município. O jornalismo da Record já exibiu reportagens mostrando o drama de moradores que ficaram dias sem uma gota d'água. Olha aí, gente, ó. Ó. A torneira está ligada, ó. Está ligada. Torneira. Desliguei. Olha aí, ó. O jeito está de vazio, é sujo. Não tem um pingo d'água para limpar a casa, não tem nada. A geladeira só tem... Ó. Cadê a água? Nem a água não tem mais para beber. Com a ampliação no abastecimento, a expectativa do poder público é acabar de vez com esse problema que tira o sono dos moradores. As obras já iniciaram e estão previstas a sua conclusão para até 18 meses. Mas essas obras são de ampliação do sistema. As obras também que garantem a segurança e o fornecimento de água também já se iniciaram com a duplicação da adutora que parte do sozinho até o reservatório. Então as expectativas são as melhores para que na próxima seca, com o apoio da população, sabendo cuidar da água, não falte água mais nunca em Senador Canedo. A nossa expectativa é essa. O custo total da obra é de 25 milhões de reais. Mas este não será um investimento exclusivo do poder público. É que foi firmada uma parceria com 14 empresas privadas e a Sanesc. Tudo com intermédio do Ministério Público para que o projeto pudesse ser idealizado. Ao final da obra, cerca de 100 mil pessoas serão beneficiadas. Nós estamos fazendo mais de 12 quilômetros de adutora, quatro elevatórias de água tratada, instalação de mais de nove conjuntos motores-bombas, fazendo mais de três subestações e estamos reservando mais de 20 milhões de litros de água, que serão distribuídos para mais de 30 bairros, até 100 mil pessoas serão atendidas. E investimento na parceria público-privada, chancelada pelo Ministério Público, onde dá segurança para todos. E uma obra com muita qualidade e muito retorno para a população do Senador Canedo.